o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 2750 cópia beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like de graça galera incentiva tá aqui tá tendo muito mais conteúdo para você beleza galera para pegar o item com ponto você pode clicar essas bolinhas que pegar ponto ficando parada aqui no mapa cada um segundo você vai estar ganhando um ponto beleza e para ganhar vitórias galera se você de vitória também tem que ficar meia hora dentro do circo sem sair ninguém pode estar saindo do círculo aqui também alguém sair reserva o tempo aqui mas se ninguém sair você vai estar conseguindo ganhar a vitória aqui beleza para ganhar o item aqui galera é o seguinte você vai estar precisando de 15 vitórias 135k de ponto beleza juntou é só clicar aqui e tá comprando o item beleza então é isso que você tem que fazer para estar ganhando esse item aí certo galera tem um código aqui vamos testar aqui para ver se tá funcionando o vídeo aqui que ele vai dar para nós o código não existe galera eu vou dar uma olhada lá porque o código existe tem algum erro vamos ver vamos ver que o código foi colocado agora será que não tá funcionando agora foi galera agora foi acho que tava com espaço então deu dois mil e quinhentos pontos e duas vitórias para nós beleza então é isso galera eu vou estar deixando todos os links aí decisão do vídeo e o link do código aí para você estar resgatando também beleza é isso galera todos atenção do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau